Quem tem tendência a engordar sabe como é difícil perder peso. Existem uma série de mecanismos que tentam manter o máximo do peso que a gente já atingiu. E não é fácil lidar com eles. Por isso que a medicina até hoje não conseguiu produzir medicamentos eficazes que façam a pessoa emagrecer de verdade. Existem alguns que podiam ajudar. No passado se usaram as anfetaminas para tirar o apetite. Nada deu certo até aqui. E aí de repente inventaram um medicamento ou sintetizaram um medicamento para o tratamento do diabetes. Esse medicamento é a semaglutida. E eles perceberam que a semaglutida faz a pessoa perder peso de verdade. E aí ele foi lançado no comércio com o nome de Ozenpik. É assim que todos conhecem a semaglutida. Como age o Ozenpik? Ele atua nesse mecanismo que controla a fome e a saciedade. A gente, quando se alimenta, está com fome, você come, chega um momento que está na hora de parar de comer, não é? A saciedade. E ele interfere com esse medicamento através de uma série de mediadores químicos que interferem com esse progresso. Aí o povo começou a se interessar pelo Ozenpik, dizer, não, vou experimentar, eu não consigo perder peso, tenho maior dificuldade. E começaram a perceber que funciona mesmo. Aí um fala para o outro, que fala para a outra, que fala para a outra e vai embora. Hoje é um medicamento muito popular, vendido sem receita médica. E não só para diabetes. A minoria são os que têm diabetes agora. Na verdade, a maioria são aqueles que estão tomando para perder peso. E perde quanto? Chega a perder até 17% nos estudos já publicados. Você imagina? Uma pessoa que perde esse peso todo, não é só o peso que ela perde que modifica a condição dela, é o ânimo que ela tem. Porque aí eles dizem, nossa, estou perdendo peso. O que desanima nas dietas o que é? Você fica ali passando fome, comendo o mínimo possível, você vai na balança, perdeu meio quilo. Aí você vai outra vez 600 gramas depois de uma semana. Aí você desanima e ataca a feijoada no fim de semana, come todas as sobremesas e ganha aquele peso que você perdeu com muito sacrifício. O problema qual é? O problema é que as pessoas compram o Ozenpik, que é injetável, e custa caro. Custa bem caro mesmo. E começam a usar por conta própria. A dose que eles ouviram a vizinha ou a amiga dizer que era a dose que ela usa. E o Ozenpik tem efeitos colaterais importantes. Ele pode dar náusea, vômito, diarreia. Pode provocar desidratação. E a pessoa ir parar no pronto-socorro, completamente desidratada. Ele não deve ser usado sem acompanhamento médico. Não façam isso, porque isso pode ser um revertério total. Você está tomando um medicamento para perder peso, para melhorar a sua qualidade de vida, não é para você piorar e passar a viver de um jeito muito ruim. Se você estiver interessado em tomar medicação, procura um médico. Precisa de acompanhamento médico. Eu vou repetir. Não é uma droga que se possa tomar por conta própria. Precisa de acompanhamento médico. O Ozenpik está sendo muito procurado. Falta em várias farmácias aqui no Brasil e no exterior. Então, pessoas que têm diabetes e que poderiam se beneficiar do Ozenpik vão concorrer com aquelas que precisam perder 2 ou 3 quilos para ir em um casamento. E isso está errado acontecer, não é?